Fala, galera! Saudações tricolores! Antes de tudo, Feliz Natal a todos vocês, torcedores do Fortaleza! E que presente de Natal, hein? Essa classificação para a Copa Libertadores da América. Eu tô aqui, assando o Chester para a ceia de Natal e cascaviando o mercado da bola em busca de novidades. Mas, agora, vamos a mais um capítulo da novela Ederson. Eu não entendo, meu Deus, eu não entendo. Estava tudo bem, fizemos tantos planos. Todo mundo já tá careca de saber que o Corinthians pretende vender o jogador para desafogar seu orçamento e que, nas condições até aqui impostas pelo timão, o Fortaleza não tem condições de comprar o jogador. Marcelo Paz já tinha dito, inclusive, que o atleta não voltaria mais para o tricolor de aço. Mas, como o solta o leão já tinha anunciado, Marcelo Paz admitiu esta semana, no programa Jogo Aberto, a possibilidade da volta de Ederson ao Fortaleza em 2022, através de um novo empréstimo. Até hoje, 24 de dezembro, nenhuma outra equipe se propôs a comprar os direitos econômicos do jogador. Existiram sondagens? Sim. Mas o alto preço cobrado pelo Corinthians pelo passe do atleta está afastando os prováveis compradores. Assim, vai se desenhando o retorno de Ederson para o Fortaleza na próxima temporada, como falou Marcelo Paz, o que pode ser por um novo empréstimo ou até mesmo a compra do jogador, porém em outras condições. O Ederson fez um ano muito bom, o melhor ano da carreira dele, em 53 jogos pelo Fortaleza, foi um dos destaques da competição. Ele pertence ao Corinthians, retorna novamente ao Corinthians. Há uma possibilidade de uma venda para o mercado internacional. Acho que talvez o Corinthians vai esperar aí essa situação, mas a gente está de portas abertas para, quem sabe, o retorno do Ederson seja por um empréstimo ou até mesmo a gente tentar adquirir o jogador, caso o Corinthians não venda para o mercado internacional. Eu estou por aqui, atento ao mercado da bola. Qualquer novidade eu trago aqui no Solta o Leão. Forte abraço, galera. Saudações tricolores. E solta o leão.